Eu Me Lembro O tempo passa tão depressa, mas em mim deixou Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Canções usavam formas simples pra falar de amor Carrões e gente numa festa de sorriso e cor Jovens tardes de domingo, tantas alegrias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, sonhos e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias Velhos tempos, belos dias Hoje os meus domingos são doces recordações Daquelas tardes de guitarras, flores e emoções O que foi felicidade me mata agora de saudade Velhos tempos, belos dias 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 Vejam só que festa de Amoranga Outro dia eu fui parar Vinha voando no meu carro quando vi pela frente Na beira da calçada um broto desprecente Mas vejam só que festa de Amoranga Outro dia eu fui parar Vejam só que festa de Amoranga Amoranga